Olá, aqui é a Flávia Flores e eu tenho uma dica para você. Pegue um lenço quadrado, dobra num formato triangular e comece em cima da cabeça. Pega as duas pontas maiores e faz um nó simples. Joga para o ladinho, os brinquinhos para fora e pronto! Fica super estiloso!